E aí galera do YouTube, beleza com vocês? Como é que vocês estão? Como é que tá sendo aí a semana? Beleza? Se preparando aí para o final de semana e lembrar que amanhã tem live às 21 horas aqui no canal Clayton Filsa. Mas eu quero trazer para vocês aqui o assunto que deu como um papoco aqui na plataforma YouTube, mas também nas mídias sociais e também na mídia tradicional. Então é o seguinte, tem uma agência de publicidade aí, o Edmarketing, chamada Faze, que andou recrutando alguns YouTubers, alguns YouTubers aí, para uma campanha anti-furadinha ou anti-vax. Vou dizer assim, anti-vax, todo mundo vai entender, porque se eu for falar o real, o YouTube vai lá e derruba o vídeo. E já aconteceu isso, eu tive que brigar aí para poder explicar que não era o que estava pensando, mas enfim, graças a Deus é tudo certo. E alguns YouTubers recusaram essa proposta da fase, o Faze, o nome, e dois YouTubers aceitaram, aceitaram. Um foi um YouTuber indiano, um YouTuber indiano, e o outro foi um brasileiro. E o canal ComTV ontem mostrou aí que esse YouTuber brasileiro, e que está sendo aí, vamos dizer, alvo de suspeita, né? É um suspeito. É o YouTuber com 12 milhões de inscritos aí, Everson Zoyo. Everson Zoyo, exatamente, né? Diz aqui o Diário de Pernambuco. Lembrando que isso foi uma matéria investigativa do BBC, né? Da BBC aí de Londres, junto com a BBC Brasil. E aqui o Diário de Pernambuco mostra, né? O YouTuber Everson Zoyo é suspeito de ser pago para disseminar conteúdo anti-furadinha. O YouTuber Everson Zoyo é suspeito de participar de um esquema de disseminação de conteúdo anti-furadinha. De acordo com a reportagem da BBC, uma empresa de marketing chamada FaZe pagou influenciadores de diversos países para divulgar notícias falsas sobre os imunissantes. A agência teria enviado uma série de informações imprecisas sobre a imunização da furadinha AstraZeneca e orientado os profissionais a não mencionar o patrocínio. Segundo a matéria, eles deveriam abortar o conteúdo como se fosse um conselho para os seguidores, né? Everson Zoyo fez um vídeo reproduzindo dados enviados no briefing da agência e não chegou a mencionar o patrocínio. O YouTuber brasileiro, geralmente associado às pegadinhas de comédia, excluiu o conteúdo após a divulgação do esquema por YouTubers europeus. A reportagem ainda informa que Everson já havia sido patrocinado pela FaZe antes. Aí ela foi procurada pelo Metropolis, né? A assessoria do YouTuber não explicou o ocorrido. E nenhum motivo do vídeo ter sido excluído com quase 13 milhões de inscritos em seu canal do YouTube. Ele no Instagram tem 3,2 milhões que seguem. Só que nós sabemos que o povo da internet não perdoa. Eu não sei. Eu creio que o ComTV não mostrou. Esse vídeo que foi resgatado. O que vocês estão vendo aqui foi um vídeo resgatado. Não adianta, gente, olha. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Não adianta você apagar. Existem sites que recuperam vídeos ou fotos antigas, viu? E aqui foi o webarquivo.org, né? Deve ser o arquivo Today ou Wayback Machine. Vamos dar só um trechinho. O que que tem assim tão... É, me perguntaram nos stories do Instagram qual que era a minha opinião sobre a vacina AstraZeneca. Mano, eu coloquei lá alguma opinião lá. Galera, gostou bastante. Então, eu quero trazer para vocês aqui no YouTube para dizer qual que é a opinião de vocês. Quero ter um debatinho aqui para vocês rapidão, galera. Porque olha só, galera. A taxa de eficácia da vacina AstraZeneca é de 70%, meu irmão. E as outras são elevado, pelo menos, 90%. Superior, né, mano? Mas também as doenças perigosas e mortais, todas originaram algum animal. Tipo, um exemplo. A AIDS mesmo se originou no macaco, né, mano? E o Covid no morcego. E a vacina AstraZeneca, ela é baseada no quê? É baseada no adenovírus. É, me perguntaram nos stories do Instagram. É, como é um arquivo machinho, não tem como avançar, né? Mano, eu coloquei alguma opinião lá. Galera, gostou bastante. Então, eu quero trazer para vocês aqui. Mas aqui, já logo no começo, eu vi que ele deu umas informações meio, vamos dizer, fora de contexto, né? Vamos dizer, fora de contexto aqui. Algumas informações aí das furadinhas, né? Ele deve ter dado algumas informações imprecisas, né? Mas ele estava seguindo ali o roteiro que foi mandado. Pela agência. Supostamente, um roteiro enviado pela agência. E o ComTV, ele mandou um WhatsApp para o Everson Zóio, cobrando, né? Pedindo explicações aí desse vídeo que foi mostrado. O Everson Zóio bloqueou o ComTV. Bloqueou o ComTV. Ele não respondeu a assessoria. Everson Zóio, toma uma atitude de homem e escancara logo o jogo. Escancara logo o jogo. Fala, olha, realmente eu fiz isso aqui, não foi certo. E tudo, perere e parará. Arca com as consequências. Porque segundo a denúncia do ComTV, supostamente ele recebeu esse dinheiro, supostamente recebeu esse dinheiro. E logo em seguida, viu que ia dar ruim, apagou. Porém, segundo a denúncia do ComTV, ele, ó, embolsou. Se tiver feito isso, assuma. Se tiver feito, assuma. Não bloqueie, não apague vídeo. Como diz aqui naquele meme, né? Mostra a cara, cara. Mostra a cara, cara. Se tu fez, assuma. Assuma o erro. Seja homem, pelo menos, para isso. Então é isso, galera. Tá aí, foi a denúncia feita aí contra o Everson Zóio da BBC. E ontem foi um papo grande aí no ComTV, ele expondo essa história. Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Amanhã é o encontro marcado às 21 horas. A gente bater aquele papo ali, ao vivo, aqui no canal Coleitor Fios. Até a próxima e tchau!